A Cidade de Futebol 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 Um dos meus sonhos é ser jogador de futebol, né? A Cidade de Futebol Já furou a primeira, furou a segunda A terceira, apurou, deixou o lugar O Marquinhos não está A Cidade de Futebol, já não morra Mas a vida do jogador é sofrida mesmo, sabe? Mas eu já posso te falar assim, não Eu quero ser jogador Santa Maria, meu Deus Volte por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Arramador também é gente É, né? Não temos tanto dinheiro pro nosso profissional, mas É gente A Cidade de Futebol 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 A CIDADE NO BRASIL